e aí pessoal agora a gente tem aqui para mais um vídeo dessa vez vou mostrar para vocês a vou falar para vocês um pouco sobre esse comando aqui ó que eu vou trocar este comando por esse porque por causa da lâmpada do botão da lâmpada de neblina dianteira vocês veem que ele não tem um desenho apesar que esse botão é totalmente funcional eu vou explicar como que eu deixei que esse botão ele era travado vou explicar para vocês como que eu fiz para destravar ele caso alguém queira usar esse mesmo comando quando habilitar e instalar o farol de neblina em vez de ter que comprar esse aqui o procedimento de destravar esse botão é o mesmo para esses aqui ó até que vocês vão ver que ela eu desprende ele e esse aqui também porque eu ia usar esses dois para outras funções eu vou ver ainda se eu uso estou pensando em pôr um start stock no carro e colocar a partida aqui mas vamos ver né que que eu faço eu não sei se dá para ver pessoal mas aqui ó ele acende os leds de iluminação laranja o único botão que não acende é o P esse aqui os outros todos acendem esse aqui também não já do outro comando que eu vou instalar eles acendem todos os leds na cor laranja na hora que tiver instalado vou mostrar para vocês para nós removermos esse comando a gente precisa retirar este parafuso este parafuso este aqui e aquele outro ali feito isso essa capa inteira vai sair nós vamos ter acesso a dois parafusos que ficam aqui que prendem essa peça por dentro para tirar esse como esse difusor de agora é o mesmo procedimento mas nós vamos focar nesse aqui eu vou retirar aqui e volto para retirar essa esses dois parafusos de cima é uma chave torx torx e para retirar esses dois aqui aqui embaixo de baixo pessoal uma ala em 5 chave allen 5 para retirar e aí a gente tem acesso a lateral são dois parafusos que são que é esse parafuso e esse são parafuso do tipo philips a gente retira ele com a chave philips ou uma chave convencional né de para desparafusar aí pessoal estando desse parafusado a gente só vem aqui e simplesmente puxa temos aqui um conectorzinho a gente aperta aqui para retirar ele e pronto está removido agora vou lá não vou lá não vou lá dentro mostrar para vocês como que faz para abrir isso aqui e desprender esse botão aqui galera para vocês abrirem esse comando vocês vão ter que tirar esse parafuso esse parafuso tem uma travinha aqui uma travinha aqui mais uma aqui e mais uma aqui é só destravar e puxar essa peça eu vou fazer aqui e mostro para vocês que não dá para fazer com uma mão só bom aqui tá aqui tá removido vocês verem aqui ó e esse aqui é o contato né e aqui é a plaquinha aqui é o botão do neblina aqui embaixo e aqui é o do p e aqui é o de neblina trazido aqui é o comando é o molde botão molde né colocar aqui e colocar aqui do lado aqui ó esse aqui e esses duas setinhas essa aqui essa regulagem do facho do farol é aqui e esse aqui que regula o brilho do painel é esse aqui eu não entendo porque que essa porque que esse led aqui não acende parece que olhando aqui para está com a trilha rompida que alimenta o led não sei nunca mexi só abrir vou desabilitar esse botão para habilitar ele se bem a gente vem aqui ó aqui nessa pontinha tinha uma pontinha que unia essa ponta aqui até aqui embaixo e unia essa ponta aqui até aqui embaixo então ele ele ficava esse botão ficava travado esse botão ficava travado a gente corta essa perninha corta esse aqui que aí ele vai ter esse movimento ele passa a ter esse movimento para poder funcionar é muito simples não não corta errado em pessoal quem for fazer corta aqui e aqui embaixo só se cortar aqui em cima você perde o botão não tem como recuperar entendeu então esse é o procedimento para poder cortar esse botão para ele funcionar para botar ele para funcionar feito isso você pode reinstalar lá no carro aqui para vocês verem você não pode cortar em cima que tem aqui e aqui é o que dá o movimento dele para dentro você vai cortar onde eu mostrei que vai ser aqui embaixo e aqui embaixo fora esta filé vai funcionar perfeito agora eu vou montar esse esse outro aqui no carro e vou colocar para funcionar e mostro vocês funcionando esse aqui eu vou ver se eu coloco ele para vender e quem quiser comprar aqui pessoal só mostrando para vocês aqui ó como é que é essa peça que eu comprei ela nunca foi aberto tanto é que na hora de eu abrir os parafusos ele estava com o torque de fábrica que eles colocam o fabricante da peça então são tantos anos de uso que forma o zinabre está vendo na placa eletrônica aí eu vou dar uma limpeza aqui para vocês verem como é que está o contato esse contato aqui está bem cheio de zinabre e a peça está bastante suja eu vou dar uma limpeza nela aqui para não ter problema lá no lá no carro aí como é que é quando o botão é livre aí vou dar uma limpeza que eu queria só mostrar para vocês como é que estava o estado da peça isso aqui é uma coisa que forma em placa eletrônica no estilo parece que acontece muito nas placas eletrônicas inclusive aquela da porta e acaba matando os contatos e é bom de vez em quando dá abrir dá uma limpezinha ver como é que está o estado da placa então pessoal aqui é como ficou tô gravando aqui à noite para mostrar para vocês essa peça toda acesa com os leds acesos como vocês viram ela tem o farol de neblina dianteiro o P que vai acender e o restante é igual a outra a reinstalação dela é o passo inverso da retirada né vocês vão encaixar essa peça aqui de volta parafusar os dois parafusos laterais aqui Philips encaixa essa peça aqui de volta dando um acabamento com a borracha aqui coloca dois parafusos torques aqui em cima T25 dois Allen 5 cá embaixo as duas de baixo e pronto né não se esqueçam também de plugar né o chicote é importante feito isso eu vou mostrar para vocês aqui ó as funcionalidades da peça botão Mood botão Mood está normal a setinha para cima e para baixo também a regulagem do facho do farol ali ó tá aparecendo ali ó e daqui aqui dentro dá para ouvir o barulhinho lá de fora lá do facho do farol regulando dá para ver também aqui ó mexendo o brilho aumentar e baixar o brilho farol de neblina dianteiro ó vai acender lá fora dianteiro agora nós vamos acender o traseiro lá lá atrás acendeu mas eu não vou mostrar aqui e por último desligo aqui a chave aquele pezinho ali ó acende os faroletes lá fora deixa eu mostrar para vocês aqui sem o flash vou mostrar a peça acesa pessoal aí do jeitinho que eu queria o pê aceso no outro no meu outro não acendia e o botão do farol de neblina com desenho e acesa também ficou perfeito esse vídeo eu gravei ele pessoal mais no intuito de complementar o vídeo da habilitação do farol de neblina né a habilitação do farol de neblina aqui que como eu disse lá no vídeo o carro já tem tudo pronto os carros 2007 a 2003 a 2007 tem tudo pronto só habilitar que vai funcionar e eu ensinei no outro vídeo eu mostrei que essa peça aqui originalmente aqui vem um botão lacrado que não tem o desenho aqui e ele não funciona né não é funcional então aqui eu mostrei para vocês como deixar esse botão funcional no comando que não tem esse desenho mas eu fiz mostrei também como fazer a troca por um comando que tem que foi o que eu fiz posteriormente mais para frente eu vou trocar o para choque do meu carro vou colocar o modelo mais novo com o farol de neblina lá embaixo no para choque aí eu vou fazer um terceiro vídeo complementando esse e o primeiro vídeo da habilitação mostrando como fazer a adaptação do farol de neblina lá embaixo no para choque num carro que não tem então fiquem atentos aí que logo logo vamos ter um vídeo aí então é isso galera bom é isso aí então galera o vídeo é esse não se esquece aí de curtir o vídeo aí para fortalecer o canal aí para poder atingir mais pessoas interessadas no conteúdo compartilhe também o canal com a galera de vocês aí pessoalmente quem tem assistido também não esqueça de clicar no sininho aí para ativar as notificações e você ficar sabendo quando tem vídeo novo e não mais é isso valeu aí pela força até mais e aí 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 Obrigado.